Estamos no antigo Armazém Bistrô em Polinas, um local que preserva a história familiar e oferece uma experiência gastronômica em um ambiente que impressiona pela beleza e aconchego. Nos acompanhe! O Bistrô abriu durante a pandemia e tomou gosto do público. O antigo Armazém pertenceu aos avós maternos do arquiteto Eduardo Dinsmann, que manteve a tradição e repaginou o local com detalhes originais. Conta um pouquinho a história do antigo Armazém Bistrô. O Armazém Bistrô era uma propriedade dos meus avós, era um armazém realmente, era um armazém com moradia. Eles moravam nessa parte frontal aqui e a residência era a partir dessa parede aqui para trás. Isso foi na década de 60 eles compraram esse armazém, já era um armazém desde a década de 30. E aí eles compraram e seguiram o negócio de armazém até meados de 80, quando eles também compraram uma outra residência, um outro armazém, mantiveram os dois durante um tempinho e esse aqui ficou abandonado. Aí eu tive a ideia de reformar a casa já pensando em alguma coisa nesse sentido de restaurante, de final de semana, que eu via a necessidade aqui na região, sentia que talvez pudesse ter um potencial bacana. Essa casa que eu já pensava em restaurar ela, reformar ela mais tempo. Mas em 2016 efetivamente eu comecei e fui trabalhando aos pouquinhos. Aí durante quatro anos eu fui botando a minha alma aqui dentro. Eu sou arquiteto também. Foi prazeroso, super prazeroso fazer. Eu fui fazendo aos pouquinhos, eu vim aqui junto com os pedreiros e aí a ambientação foi surgindo com o tempo. Lá, a experiência já começa no pátio, onde há espaços diversos para sentar ao sol, tomar um chimarrão ou um vinho e desfrutar da beleza do lugar. No ambiente interno, o visitante conhece um pouco da história da família que está impressa em cada detalhe da decoração e experimenta uma sequência de pratos fartos e deliciosos, começando com uma sopa de capelete seguida de massas, salada, carnes e risotos, além das sobremesas. E a melhor propaganda eu acho que é a boca a boca assim mesmo, né? São as pessoas que vêm, que divulgam para outros. Então é bacana que vem gente de toda a região, assim, não só daqui, mas vem da capital, vem de Venâncio, Santa Cruz, da Serra vem muita gente também. Eu acho que isso também, onde a gente está situado, né? O Vale do Itacoari tem esse potencial, assim, de ser próximo a regiões diferentes, né? Isso, eu acho que isso consegue atrair um público de regiões variadas, assim. A gente só não vem demais porque falta tempo mesmo de vir aqui, porque é muito bom. A Serra aqui não vale. O bistrô fica às margens da IRS 129, estrada que liga a BR 386 Colinas. Funciona aos fins de semana com sistema de reserva. Siga o antigo armazém no Insta para acompanhar as novidades. trenaz. Do Itacoari da AMY Obrigado.